Uma grande dificuldade para quem começa a se aprofundar no estudo da guitarra é enxergar as notas no braço. Eu sei que eu falo muito sobre isso, mas eu estou trazendo aqui um caso real. A minha aluna Karen, e ela estava falando da dificuldade dela em enxergar as notas e sempre buscar, digamos, uma geometria, uma forma de desenho para poder facilitar a vida dela ou ir para a tablatura, enfim, acabava indo sempre por esse caminho. Então, o que foi que eu orientei a minha aluna, a Karen, se eu não me engano é de Belém, ou a Nandêua, mas acho que é Belém, enfim, é lá do Pará. E eu orientei da seguinte forma. Primeiro, a gente precisa compreender que assim como a gente tem que memorizar, por exemplo, temos que falar um texto em público, uma frase, né? Como é que a gente faz? A primeira coisa é repetir. Então, a gente repete aquela frase, repete, 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 até que chega um momento que aquela repetição se torna automática na tua mente. Então, as palavras estão ali dentro. O outro ponto é que como fazer aquelas palavras terem sentido para ti. Por quê? Uma coisa é só decorar e falar. Outra coisa é decorar e depois memorizar, internalizar e entender cada palavra daquela. Por exemplo, a gente tem o estudo das notas, né? Então, eu tenho um Dó aqui, um Dó aqui, um Dó aqui. Eu tenho um Mi Bemol aqui, por exemplo, um Mi Bemol bem aqui, outro bem aqui. E por aí vai, outro bem aqui. Mas como é que eu faço para deixar isso na mão? Vamos falar de coisa prática. Primeiro, foi como eu falei da frase. Eu tenho que decorar um texto. Então, eu tenho que repetir. Só que, a princípio, vai ser mecânico, vai ser geométrico, vai ser desenho. Então, eu tenho um Dó aqui, eu sei que eu vou ter um outro aqui. Então, opa, eu tenho um desenho aqui, ó. Depois eu vou ter um outro desenho aqui, ó. Ah, então, peraí. Se eu faço isso aqui, é um desenho. Depois eu tenho um desenho aqui, ó. Então, eu estou fazendo apenas o Dó. E por aí vai. Depois eu tenho um outro esquema aqui, um outro Dó aqui, um outro Dó aqui. E começa tudo de novo. Como é que eu faço para tirar isso daqui dessa forma geométrica? É sempre... Primeiro eu vou ter essa fase de repetição. Vou repetir. Depois que eu já sei, irmão, Dó está aqui. Eu sei que aqui é um Dó. Mas, enfim, eu estou ainda buscando casa. Primeira casa, terceira casa, oitava casa, quinta casa, oitava casa, décima casa, décima primeira casa... Ou, perdão, décima terceira casa, décima quinta casa, enfim. A gente vai muito pelos números. Até que... Vai repetir. Repete. 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 Não tem atalho nessa parte. Nessa fase não tem atalho. Não adianta falar que em cinco minutos vai aprender, porque não aprende, gente. Não tem como. Isso daí é mentira. Isso daí é falácia. Então, repete. Ah, Daniel, mas está muito duro. Está muito... Eu estou pensando muito em desenho. Eu não estou pensando em dar nota. Aí é que vai entrar depois uma segunda fase. Que é o quê? Já sabe onde está a nota? Beleza. Então, toca e pensa na nota. Dó. 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 É um Dó. Aqui é um Dó. Ok. E faz isso, esse processo com as doze notas. Tá? Depois, tu vai buscar achar uma ligação dessa nota com algum acorde ou com algum solo. Não só a questão de escala. Não é de desenho. Não é de decoreba, não. É jogar isso de uma forma musical. Então, eu tenho aqui um Dó. Poxa, se eu estou tocando um Dó, esse Dó vai combinar com esse Dó. E aí é que eu começo a fazer o quê? A jogar para o lado musical. Para o lado de entender o que eu estou tocando. Mas ainda, digamos assim, estamos num processo inicial. Primeiro eu memorizei aqui, né? Eu decorei. Depois eu assimilei. Não, isso aqui é um Dó. 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 Depois eu vou fazer a ligação, que é o que eu falei da frase. Eu tenho que memorizar uma frase. Primeiro eu memorize e tal. Depois eu vou compreender. Não, peraí. A frase o que é? É, eu gosto muito de guitarra. Peraí. Eu sou eu. Gostar é de sentir algo muito forte. Muito. É fortalecer o gostar da palavra gostar. Guitarra é o meu objeto de desejo que eu adoro. Então, eu vou... Porque é diferente falar a frase assim. Eu gosto de guitarra. Pô, não senti nenhuma emoção. Agora, eu gosto de guitarra. Eu gosto de guitarra. Viu a diferença? É a mesma coisa aqui. Enquanto eu estou tocando só um Dó... Poxa, não tem expressão. Agora, é diferente. Não, mas peraí. Aqui é um Dó maior. Eu aprendi o acorde de Dó maior. Então, se eu aprendi o acorde de Dó maior, tem o mesmo nome da nota. Então, eu sei o que eu estou fazendo. É a nota Dó que tem ali no acorde de Dó. Mas esse Dó também, por exemplo... Ah, vou aprender, por exemplo, o acorde de Lá Bemol. Que é o Sol Sustenido. Perceba que eu tenho um Dó bem aqui. Então, na hora que eu escuto um Lá Bemol... Eu estou com Dó. Mas eu tenho um Dó também aqui. Quer ver um outro acorde que tem o Dó? Por exemplo, o Ré com Sétima. Olha só, são três acordes já. Outro acorde que tem o Dó, por exemplo. O Lá Menor. Olha só. Está aqui a mesma nota, só que eu sei o que eu estou tocando. Está entendendo? É um clique que acontece na cabeça. Então, tem um tempo, tem um período. Não tem atalho para isso. Não existe atalho. Tem que estudar mesmo. Tem que pegar todo dia. Não tem o tempo, Daniel. Quinze minutos. Estuda direcionado. Não perde tempo na hora de estudar. É o que eu falo para os alunos. Se desviar o foco, se desviar a atenção, se estudar errado, vai perder tempo ao invés de ganhar tempo, ao invés de adquirir conhecimento, ao invés de evoluir. Estou falando aqui para iniciantes, intermediários. Não estou falando para avançados. Avançados é outra história, outro esquema, outro trabalho. Então, quer destravar a tua mente? Começa a refletir na hora de estudar. Não é só repetir. Não é só seguir o que está no PDF, ou seguir o que está na aula, seguir o que está no vídeo. Não. É entender. É compreender. Internalizar. E isso é um processo. E não é rápido. É lento. Então, tenha paciência contigo mesmo, sabe? Tenha tolerância. Não se martiriza. Não se mata. Não quebra a guitarra. Não vende a guitarra. Não desiste da música porque não está conseguindo evoluir. Se estudar direitinho, seguindo um cronograma, seguindo uma didática, tu vai evoluir. Prova disso são os meus mais de 500 alunos. Hoje eu fiz a conta. São 540 alunos do curso de guitarra completo. Até hoje, na verdade, acho que já são 541 ou 2. Enfim, entraram mais 2 novos alunos. Preciso ver no site de novo. Mas eu tenho quase 40 alunos ali no curso de Caged, mais uns 10 alunos no curso de Blues. Enfim, está tudo misturado aí. Então, são mais de 500 alunos e eu vejo a evolução neles. Por quê? Naqueles que estão seguindo certinho o curso. Não adianta comprar o curso e não contar com o meu apoio, com o meu suporte e não estudar. Não adianta só ter no HD do teu computador ali as coisas porque não vai fazer diferença. O negócio é colocar a mão na massa. Se eu pego no pé, eu puxo a orelha mesmo. Eu sou tipo aquele treinador mesmo. Fico ali, ó. Vocês estão seguindo? Estão fazendo isso aqui? Cuidado, não fique pensando só em equipamentos. Não, vamos estudar. Vamos fazer a coisa funcionar. Vamos internalizar. Vamos ganhar a base. Ganhou a base? Aí a coisa funciona. Aí tu pode tocar como Cacau Santos, como Juninha Fran, como Roger Franco, como Edu Adanui, como Guthrie Govan, como... Esqueci o nome do rapaz. O Pradela. Vitor Pradela, né? Enfim. E outros tantos. Alexandre Almeida. Quem mais? O Gustavo Guerra. O Zé Alzinho. Marcos de Rossi. Kiko Loureiro. Enfim. Mas primeiro precisa ter a base. Então não vamos ultrapassar aí e colocar a carroça na frente dos bois. Tá legal? Espero que tenham gostado desse vídeo. É uma dica. Vale muito a pena seguir essa dica porque foi isso que me ajudou. Quando eu passei a organizar a minha cabeça, quando eu passei a colocar a música de uma forma muito mais... Não só achando que vai cair do céu, né? Mas de uma forma racional, porém com emoção. Então é aqui e aqui. É o conjunto todo. E treino, gente. É treino. Tem que suar a camisa. Não tem jeito. Tá bom? Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Deixa o teu like, o teu gostei. E deixa o teu comentário pra eu saber o que tu achas dessa dica aqui. E também, na descrição, tem o link para os meus cursos. Ou se quiser, acesse o meu site danielchermon.com Que lá tem todas as informações sobre meus cursos. E também tem meu Instagram, tem meu Twitter, tem meu e-mail, tem meu Facebook. E tem o meu WhatsApp. Fala diretamente comigo aqui embaixo na descrição tem meu WhatsApp. Tá legal, gente? Então é isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Beleza? Fui!